O que acontece na balada, fica na balada A turma que sabe ninguém pode falar nada Se não a casa cabe todo mundo O que acontece na balada, fica na balada A turma que sabe ninguém pode falar nada Se não a casa cabe todo mundo Eu tô com uma guia na minha mão e eu na mão de todo mundo Pra lotar como eu estou Pra conversar, isso é meu bem lá Tem solteira, tem casada, decidida, mal amada E as preparadas, tem as sentias E as que não valem nada Alguém viveu aqui? Não! Eu também não vi ninguém Eu tava em casa, fui duvido, saudades do meu bem Alguém viveu aqui? Não! Eu também não vi ninguém Eu tava em casa, fui duvido, saudades do meu bem Esse é o meu sucesso, menino rosa! Se é casar mais, já vai! É casar mais ao vivo pra vocês! No filme triste eu chorei Vendo a carta que deu pra mim Vendo o show de tudo que eu tô No filme show de tudo que eu tô Eu tô em casa, fui eu me perdi No filme triste eu chorei Vendo a carta que deu pra mim No filme show de tudo que eu tô Eu tô em casa, fui eu me perdi Na rodo a carta que ia a carta que deu pra mim Por mim tudo bem? No filme show de tudo que eu tô Não aceita ser, foi proibido Na rua com ele, na rua comigo Ela é o seu sangue, é a razão do seu libido A sua boca tá falando amor pra ele Mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações Mas se viver de acidente frio na barriga Vou apostar que isso não é amor E olha nos meus olhos dá pra ver Fica com ele pra você estar Mas fica comigo porque eu sou pra si Ele é o seu sangue, é a razão do seu libido Ele é o seu sangue, é a razão do seu libido Onde é que eu pego com a minha cabeça Quando eu te entreguei o meu amor Eu te dei na vida de bandeja Tudo isso é no meu valor Te mudou Me fez um saco de pancada, meu amor Achou Que não fosse acabar, mas acabou A vida é desse jeito Quem brinca demais acaba virando um brinquedo A vida é desse jeito Quem brinca demais acaba virando um brinquedo Hoje eu sou de bom, mas sorrindo com a vida de você na pior Te amar foi bom, mas te esquecer foi bem melhor 73-999-40-7896 Caso interessar no nosso show, procura aqui Meu irmãozinho aqui, Cauã Meu amigão ali, Luizão Pressão O homem bota pra atorar Fazendo os melhores eventos pra vocês com muito carinho